Yo! Salve galera! Bloco do Caos aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal, né, Lizinho? Chega, chega! Se você tá vindo pela primeira vez, nós somos uma banda aqui de São Paulo, fazendo uma misturinha aí de reggae rock brasilidade. Coisa boa, coisa fina, muito dançante também. Inclusive, nós estamos lançando um projeto acústico bonitão, que tem duas músicas já lançadas, Caminhada com a Bells e Poesia no Papel de Pão com a Denise de Paula. Vamos conferir. Mas, sem tomar mais tempo, qual que é o react de hoje? Hoje o react é coisa boa. Hoje é Jão e Anitta com pilantra, atendendo a pedidos. Mano, na moral, hein? Esse vai ser brabo. Que fit! Esse vai ser forte. Vamos que vamos. Tem muitos react do Jão e da Anitta aqui, hein? Assista. Vamos lá. Pilantra. Não ouvi a música, não sei de nada. Nem eu, hein? Isso, tá puto. Tá porra. Porra, obrigado, hein? Anitta já tá bravou. Não deixa Anitta brava não, Jão. Eita porra, ele soou com o vidro ali. Nossa, câmera das antigas. Hollywood, Hollywood. Hollywood, Hollywood, Pilantra. Ele deve ser um pilantra, né? Ele é um pilantra, ele é um pilantra. Todo garboso. Olha lá, pai. Sintininha. Letting Lover. O que você tá fazendo? O controle tá enlouquecido. Eita, volta aí, gente. O que a gente faz? De novo, de novo. Começou de novo. Pilantra. Agora vai. Carinha de pilantra com os amigos, o seu bairro, você dança sem olhar pra mim. Vem a vibe dele, né? É uma coisa meio Elvis inteiro. É, tipo a... É, a estética. É, a estética. O microfone fininho. É, assim, o que você tá fazendo? Vem a vibe dele, né? É, assim, o que você tá fazendo? Não, é? É, o bando, é? É, final, sempre. Nasce no estético. Jumia, cara. Eu queria ver a tênis barata. Campanha, né? Fala. Refranzinho o pai, hein, ó. Olha quem tá lá. Anny e tia de hoje. Cara da hora, hein? Eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Ó, agora vem empolgada no chão dela. Show dele. Peraí, eu vou pausar, né? Anny tem pra ir. Ó, mas um grupo, hein? Ô, tô gostando muito, hein? É, o refrão bom. Outro ânimo, a música tá bom. E, assim, tem uma coisa meio já na cara da Anny, tá, né? Tá interessante. Já veja ela cantando. É, sem entender nada, né? Então, já tem aí uma hora que vai ter mais uma chamadinha, já chegando, né? Essa métrica, essa melodia também. Tá rolando, tá rolando. Bravo. E aí, meio que só o show, né, por enquanto, o clipe. E aí, uns takes dela, né? Olha quem vem. Que engraçado que eu vejo vocês falarem. A gente vai falar, olha Larissa aí. Juro, por causa do que eu falei. Eu vejo cantando de um jeito meio diferente, você achou? É mais cantado que o normal, né? Melhor, né? O que que aconteceu? Eita porra, véi! Rapaz, eu tô gravando minha doida, cara. Eu acho demais disso. Braba! Isso é foda, tem uma pessoa que pensa na dança. Olha o fim da linda. Olha que abriga. Ixi, não, vai matar ele, hein? É tipo, ele tá virando uma estrela e ela tá perdendo sucesso, entendeu? Então, ela tá uma putaça com ele, mano. Eita porra, metralhando o meio, olha. Tá da hora. Eita porra, o bicho é um... Eita porra, resistente. Ah, praia o sal. Que legal, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Caralho, que legal. Não gosto de seu beijinho. Adoro. Clipe ainda. Ficou meio trash, né? Ficou cheio de sangue. Ah, rolou um beijão. Que beleza. Anitta, faz um feat com a gente, Anitta. Olha os caras. Ó, tem um. Deixa eu ver, deixa eu ver. De Volta os Holofotes. Ah, quando ela se uniu a ele, deu tudo certo. É, mas agora ela ficou famosa como assassina dele, entendeu? Uma coisa meio Chicago. O Renato, você tá bom nessa experiência, né? É, é sério. É bom, é entrega rápido. A Netflix tá bombando, né? Muito bom, muito bom. Caralho, amor, muito bom. Mano, bom demais. Prende, né, velho? Prende na história. Tem uma coisa ali. E no fim, mas a história é meio simples, né? O começo do clipe, o primeiro minuto e meio, dois minutos antes dela entrar, é só o show ali, ele tocando no show, tá ligado? E depois começa a se desenrolar, que você entende porque no começo ela tá puta ali e tal. É muito louco, né? Porque essa brincadeira dela, deles se criticarem nesse sentido, tipo, ah, ela é muito famosa, ele é o cara que tá crescendo, eles usaram isso, tipo, de uma forma, brincaram com essa situação, né? Muito bom. Dizendo que não tem problema, né? Foda-se, exato, claro. E aí eles até se zoaram ali, ah, vou matar ele então, sou um assassino e tal. Caralho. Muito, muito bom. Bravo, não? Imagina, rapaz. Anitta. Anitta é um assassino, você viu? Assassina do Jão, eu entendi. Anitta e Jão, pilantra, ó, já deixa seu comentário aí, curte o vídeo, compartilha o vídeo. Dá um like aí, rapaziada. Já fala qual vídeo você quer ver a gente fazer no react, que a gente sempre atende a pedidos, essa foi atendendo a pedidos antes de lançar. A pessoa falou, vai lançar o vídeo, faça um react dele. A gente não conseguiu fazer antes, mas estamos fazendo agora. Mas estamos fazendo agora depois do lançamento. Tem um monte de outros reacts e como a Ale falou no começo, nós somos uma banda aqui de São Paulo. Tem um monte de música nossa, um monte de clipe. Tem ao vivo, tem em estúdio, tem em DVD, tem acústico, tem não acústico. Vamos conhecer esse projetinho novo do acústico, tá bonito. Vamos lançar cinco músicas com cinco mulheres convidadas. Não deixe de conferir mesmo, pedindo que vocês dêem uma olhada, dá um like lá. Também deixar comentários nos clipes, nos vídeos, que é importante pra nós. E é claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E tem mais react, deixa o comentário aí pedindo outras músicas. É isso. Valeu, galera. Beijo. E cada passo em falso é todo meu A dor da vida mata e cria a cada dia um novo eu A caminhada é longa, mas é minha E cada passo em falso é todo meu